Ainda o jogo não tinha acabado e já havia adeptos a competir pelas buzina velas mais eufóricas e a puxar pela garganta nas ruas de Lisboa. Na avenida 24 de Julho, o foco da cantoria não pregunha de nenhum bar, mas da sede de uma empresa. Um grupo de cerca de 20 pessoas passou a tarde a assistir ao jogo através de um ecrã gigante instalado no próprio local de trabalho, que hoje mais parecia um estádio de futebol. As patroas até são do Benfica, mas gostaram de dar esta cor à festa leonina da generalidade dos funcionários. Isto é a minha cor verde natural. Há 18 anos que está a esperança a aumentar que ficou para fora. É lento! É lento! Sem champanhe, mas com energia brilhante, a onda verde estende-se pelas principais ruas e praças da capital a congestionar o trânsito. Mas se alguma buzina dela era de protesto, ninguém a distinguia. Sai não! Capiões! é perco 10 em 100 noo! Perco 10.... Perco! Perco 10! Perco! Perco 10! Perco! Perco! Perco 20! Perco 123! E hoje saí com ele. Foi uma promessa. Está cá, está a andar. Muito obrigado. Isto é um lagarto Sportinguista. Há força. Há força, com força. Mas já ganhou as cores do Sporting aqui? Sempre. Sempre teve estas cores. Vem para si quem é o Homem da Noite hoje? O Homem da Noite. Todos os Sportinguistas. Há de um Homem da Noite. Todos os Sportinguistas gritaram pelo Sporting. Viva o Sporting! Mata-nos! 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 Uns 8 anos de espera tinham de acabar assim. Uma festa a noite dentro para ver quem grita mais alto a tão esperada vitória. Em Faro, não houve Leão que ficasse em casa. E as ruas foram pequenas para tamanha euforia. 18 anos, há muito tempo. 18 anos há muito tempo para chegar a Deus do Milagre. Isto foi um milagre. Viva o Papa, viva o Sporting, viva... Epá, isto é louco. Eu acho que vou apanhar uma manta como nunca apanhei. O início do Milano é verde. Temos frito tanto que... Não sei o que é que havíamos de pensar. É uma coisa indescritível. Eu sofro todos os dias. Estas últimas semanas adentro, que mal. Até que enfim, viva o ano. Até que enfim. Agora vamos ganhar a taça, vamos ganhar o Forte. Ganhamos tudo este ano. À festa verde e branca juntaram-se outros Leões. Os adeptos do Farense também cantam vitória pela manutenção do Cubalervio na primeira divisão. É uma festa 2x1, mas principalmente o Farense. Primeiro o Farense, sempre o Farense e a cidade do Aire. E a seguir o Sporting. O senhor, afinal, é do Sporting ou é do Farense? Eu sou do Benfica, mas o Farense está acima de tudo. O senhor é do Benfica? Sim. Mas estou contente pelo Sporting. A vitória, o título, a euforia, promete investir de verde e branco até os adeptos desmalhados. Eu já fui sócia do Sporting. Já achei de ser sócia desde que o Sporting perdeu. Agora vou entrar novamente, sou sócia só do clube do Aireannense. Muito gosto. Viva o Sport! Viva o Sport! Tirada a desforra de 18 anos de jejum, agora os adeptos voluminos já só pensam na festa da taça. Há 18 anos que os Sportingistas alentejanos aguardavam por este momento. celebrar a vitória no Campeonato Nacional. Mal soou o hábito final do jogo, na Praça do Giraldo juntaram-se centenas de leões assanhados. Absolutamente satisfeito! O que é que se fica a pior do Sporting? É a mudança do nosso futebol. É o início do novo ciclo. Sporting! Sporting! Foi uma aventura que fugia há 18 anos, é uma grande alegria para a gente. É uma grande equipe, super satisfeita. Eu acho que foi o máximo. Estou bem. Eu não sei nem tenho palavras, eu nunca vi o Sporting ganhar. Centenas de carros nas ruas provocaram o caos na cidade de Évora. Um enorme cozinão. Uma cidade vestida de verde e branco. Do fundo do baú saíram ainda velhas recordações. Este casco-coli foi feito em 1982 e foi tirado pela minha esposa. Sabia que eu vinha para a Évora fechar com os meus amigos esta grande vitória do Sporting porque eu tanto esperava. Minha esposa foi buscá-lo ao fundo da arca, metendo-me no carro este casco-coli e o do meu filho do qual que eu vou oferecer-lhe para o Museu do Sporting. A festa do título continuou noite fora. Uns foram para Alvalade, outros ficaram a beber cerveja e a comer marisco até às tantas. É sempre assim em Aveiro. Quando se trata de cantar vitória, seja no futebol ou na política, todos os caminhos vão dar à ponte de praça. Ali se juntaram várias gerações de Sportingistas. É a primeira vez que vês o Sporting ser campeão? É a primeira vez. Vindo a Venezuela, estou há três anos a Portugal. É a primeira vez. É uma alegria. Meu amigo, são 18 anos. É um vulcão que explode agora, nesta altura. O Sporting é, de facto, o maior. É o maior o Sporting. Nesta altura o Sporting é claro que são os adeptos mais maravilhosos deste país. Não há problemas, não há confusões com ninguém. Somos campeões, estamos felizes, só felizes, mais nada. É um clube diferente. A quem assim fala, não fazia há 18 anos uma euforia redobrada. O Leão volta a reinar sobre a fauna do futebol e o clube do coração desaveirense, o Beira Mar, está de regresso à primeira divisão. E para o ano é mais um a lutar. Somos dois. Por mim. A cama bem podia esperar, inubriados pelos quatro golos saciados pela cerveja que escorreu a rodos nos bares da cidade, os adeptos saborearam o mais que puderam a noite da glória do Sporting. Segunda-feira é dia de trabalho, mas que importa enquanto o que se quer é presejar a vitória do clube de Alvalaves. A noite foi do Sporting na cidade dos arcebispos, o trânsito parou e centenas de adeptos uniram vozes para fazer o Leão chegar mais alto. Sempre tive a fé que o Sporting era campeão. Sou angolano, vivo em Portugal, eu nasci em Angola e sempre tive o Sporting no coração. O Sporting é o maior clube do mundo. Tenho amigos meus Sportingistas que desde a semana passada o Sporting perdeu com o Benfica, não acreditavam. Mas, pá, conseguimos. Quem diria que os adeptos do Sportingistas são os mais persistentes de todos? Acha que é mesmo assim? Isto é sim. Ser do Sporting não é para qualquer um, é só para quem pode. Qualquer um é do Benfica ou do Porto. Quais são os requisitos? Quais são os requisitos? Especial. Ser-se especial. Verdadeiramente especial. Ser do Sporting é... Você vê o que está a passar aqui hoje, é uma loucura. E se Braga também canta verde e branco, Braga prestijou assim. A Onda Verde estendeu-se à Madeira. O título do Sporting foi comemorado um pouco por toda a ilha. Mal acabou o jogo dos 4 a 0 aos Salgueiros, começaram as manifestações de alegria. Você recorda-se da última vez que o Sporting foi campeão? Não recordo-me do Sporting ser campeão, nem por isso. Mas uma coisa é correta, tal como diz o provérbio do Sporting, é verdade. Saber esperar uma virtude, hoje o Sporting tem tratado a saúde. Mais nada. Recordam-se da última vez que o Sporting foi campeão? Tinha dois anos. Isso também. Mas não faz mal. O que interessa é que somos campeãs outra vez. Que significado é que atribuem a esta vitória do Sporting? É uma grande vitória e eu acho que o Sporting sempre teve capacidades para isso e agora mostrou-os. Com um treinador que já passou pela Madeira. Já passou pela Madeira e eu acho que ele é um treinador que sempre ele disse que era Sportingista e aí mostrou que era Sportingista das Nações. Ordem! Ordem! Os Sportingistas da Madeira estão já a preparar uma festa para comemorar o título aqui na região com a presença do capitão Iordanov. No próximo domingo são muitos os que prometem uma deslocação a Lisboa para a final da taça. Minutos depois do jogo terminar, os Sportingistas tomaram as ruas de Ponta Delgada e festejaram ruidosamente a conquista do título. 18 anos depois, para muitos era a primeira vez que celebravam o Sporting campeão. É a primeira vez que estou a ver, tenho 20 anos, nunca... A vez que foi campeão tinha 2 anos, estou felizíssima, não sei descrever. 7 anos, é em espera disso, 10 anos, tenho que ter de 6. São de 6. E a senhora lembra-se quando foi da última vez? Ah, não, não. Ah, há de 7 anos atrás. A festa fecha-se em todas as cidades assurianas. O sentimento geral era de que 18 anos depois já era tempo. Olha, 18 anos depois é com muita alegria, com muita emoção, vejo o Sporting ganhar de novo. Parabéns a quem fez este campeonato. Parabéns muito especialmente para o Sporting e para todos os Sportingistas. A festa é uma ótima, é uma alegria. Ninguém imagina a alegria, é o fim dos 18 anos. Não há nada melhor. Finalmente. Ao contrário da semana passada, não havia locais pré-destinados para a festa. As manifestações de robovijo foram absolutamente espontâneas. Por umas horas, São Miguel, a chamada Ilha Verde, foi mais verde que nunca. José França esteve um gago da Câmara, a SIC, nos Açores. A Câmara, a SIC, nos Açores.